Hello pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Lima e no vídeo de hoje é aquele vídeo especial que rola aqui todo santo domingo em colaboração com as minhas amigas daquele jeitinho que vocês amam. E como você já leu aí embaixo no título mulher, vamos falar dos nossos top 5 blushes favoritos ou blushes favoritos do momento. Eu confesso que foi bem difícil escolher assim apenas 5, então eu dei uma burladinha, passou só um pouquinho, tá gente? Mas assim, é porque, por exemplo, né, um dos blushes que eu mais gosto não é nem porque, tipo assim, eles têm uma cor única, não é isso, tá gente? É por questão realmente assim de duração. Ele só sai quando eu realmente removo a minha maquiagem, que são os blushes da MAC, MAC, enfim. E só dessa marca, por exemplo, eu tenho 15, então eu escolhi apenas um pra representar os 15 que eu tenho, porque eu tenho texturas diferentes, cores, acabamentos, enfim. Do jeito que eu amo e peguei marcas aqui baratinhas, assim, nível 25 de março, até as importadas como eu citei aqui pra vocês pra mostrar nesse vídeo. Eu estou assim, ó, com a pele feita, mas não estou finalizada, porque eu vou passar o blush com vocês, né? Porque vocês sabem que sempre que eu posso e, enfim, eu tento mostrar a aplicação, mostrar bem no zoom como os produtos se comportam aqui na pele. E é a diferença, eu acho, aqui do canal em relação a muitos canais de beleza, porque eu gosto disso, gente, eu gosto de ver no detalhe como se eu estivesse vendo pessoalmente junto com a pessoa. E eu acho que vocês também gostam, né? Enfim, então bora lá? Passei aqui a minha base da Quem Disse Berenice, essa super matte, que ela deixa um pouquinho de transparência ainda na minha pele, né? Que é uma base líquida, com uma cobertura um pouquinho mais leve, pra gente poder aplicar o blush, assim, de uma forma mais uniforme e mais bonitinha, mais pretty. E vou começar aqui, então, por um blush, gente, que eu comprei ele num desapego, que ele é da Physicians Formula, que é esse Butter Blush na cor Plum Rosé. E eu confesso que essa cor aqui, parecendo assim, né, uma cor meio de rato, ele é um rosa, meio apagado. Na verdade, fica muito, muito lindo pro dia a dia, viu? Ele tem aquele cheirinho específico da Physicians Formula, que é aquele cheirinho de cacanate, né? Que é aquele cheiro de coco. Ele tem uma fórmula compactada, super aveludada, e não tem nenhum tipo de brilho. Quando você passa o dedo nele, assim, você sente, ó, a cor que ele fica aqui. Ele realmente é uma corzinha de saúde, mas você sente aquela textura, realmente, de veludo, gente. Gente, você olhando ele assim, ele parece muito claro e que não vai pigmentar. Eu acho que talvez não, realmente, não funcione pra uma pele negra, mas se você tem a pele próxima da minha, provavelmente vai funcionar pra você também, e ele fica com um aspecto super saudável. Eu vou passar desse lado aqui pra vocês verem. Ó, e essa é a corzinha que ele fica na pele. Ele é um blush aveludado, né, zero brilho. Então, ele tem esse acabamento um pouquinho mais mate. E ele fica com essa cor, ó, de bonita, de pele rica, com um leve coradinho mesmo. Ele não fica de jeito nenhum, até porque a pigmentação dele é bem fraquinha, assim, né? Tipo, não é muito forte a cor. Esse tom mais rosado, bonitinho, assim, ó, bem uma pele chique. Não tão rosado ou tão alaranjado. Ele puxa pra uma cor, assim, pelo menos no meu tom de pele, gente, super natural. Porque, às vezes, quando eu fico um pouquinho no sol, ou levemente faço um exercício, eu vou puxando pra esse rosa um pouquinho mais frio. E ele não fica acinzentado, rocheado na minha pele, nem nada. Eu acho que fica muito bonito. Não marca poros, não evidencia linhas. Ele é bem coringa. E um blush que eu também amo, e que é baratinho, que é nessa mesma pegada, nesse mesmo tomzinho, assim, de saúde, é esse blush aqui da marca Lyrics. E vocês encontram, tipo, na Fashion Makeup, que vocês sabem que é a nossa parceira maravilhosa de produtos da 25 de março. Vocês têm cupom de desconto lá, que é Bruna Lima, no site. E na loja física também. É só mostrar esse cuponzinho aqui, ó, pagando dinheiro no caixa, mostrando esse printzinho no celular. Sai tudo com preço de atacado, sem mínimo de compra. E ele é assim, gente. Olha que lindo esse blush. Esse daqui é o Blush Compacto Soft. Esse aqui é na cor 1. Eu achei a embalagem simples, porém muito bonita. E ele tem um leve brilho, gente, que eu diria que, assim, é um acetinadinho. Não chega a ser completamente mate, sabe? E ele é um rosa queimadinho também, bem coralzinho, assim, de saúde. Puxa pra esse tom de rosa mais queimado, que não chega nem ser laranja e nem ser, tipo, rosa Barbie demais. Colocando aqui, ó, do lado, dá pra perceber que ele é bem mais coral e menos acinzentado do que o da Physician's Formula. Vou aplicar aqui do outro lado do rosto, pra vocês verem como ele se comporta. Eu já acho ele um pouquinho mais pigmentado, até porque a cor dele realmente é mais forte, né? E olha só como ele esfuma super bem, se funde numa pele mais levinha e fica lindo pro dia a dia. Esse aqui, ó, Physician's Formula, pra você que não gosta muito de blush. Gente, quando eu tô muito no dia a dia, sabe, eu gosto de aplicar ele, porque eu não tenho erro. Você pode carcar o pincel, você não leva uma chinelada. Esse já tem um pouquinho mais de pigmentação. Dá pra ver que esse tem um fundinho mais alaranjado, né, principalmente nessa área aqui da bochecha. E esse fica, tipo, mais da minha cor natural mesmo. Não parece que eu tô com um produto de maquiagem aqui, parece que é a minha corzinha da minha pele. E eu gosto disso. Vou cobrir com base aqui, ó, novamente, porque a gente vai assar a cara aqui de tanto passar a blush. Vou mostrar aqui dois blushes lindíssimos. Um eu ganhei, gente, que foi um dos meus primeiros blushes da Nars. Eu acho ele lindo, gente. A Nars, realmente, assim, é, assim, pioneira de blush, viu, mulher? Eu tenho que dar o meu braço a torcer. De blush unitário, eu só tenho esse aqui. Mas da Nars, eu tenho várias paletas, gente. Eu tenho muitas paletas de blushes importados, porque eu tô, assim, maluca, apaixonada do blush. Vocês não estão entendendo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo exclusivo só dos meus blushes da MAC. Um vídeo exclusivo só de blushes em paleta. E aí, vocês me digam aí o que vocês querem. Escreve aqui abaixo nos comentários pra eu ficar de olho aí, saber se vale a pena gravar esse tipo de vídeo pra vocês. E aí, esse blushzinho aqui, gente, eu ganhei da minha amiga Sandra Pinato. Nossa, eu me sinto muito deslonjada. Muito obrigada, amiga. E foi um dos primeiros blushes, assim, unitários que eu já testei da marca. Essa cor se chama Goulin. Perfeito pra carregar numa necessaire, numa viagem que não ocupa espaço nem peso na bolsa, né? E ele é bem coringa. Ó, e o blush é assim. Você abre aqui os blushes da Nars, confesso, que são uns blushzinhos, assim, mais caros, né, gente? Ele tem esse tonzinho meio de malva, mais queimado, né? Meio malvadão, brinco. Com esse brilho, gente, na medida certa. Ele não fica muito cintilante, marcando os poros, mas ele dá esse glow super lindo na pele, refinado. Olha só, então esse é o meu primeiro blush da Physicians Formula. Esse daqui é o da Lyrics. E esse daqui é o Gouli, da Nars. Vou pegar com um pincelzinho, assim, menorzinho, né, porque ele cabe aqui de blush. E eu vou com um parcimônia aqui. Os blushes da Nars, gente, eles são blushes muito fáceis de esfumar. E eles se fundem na pele de um jeito... Eu não sei explicar pra vocês, não. É bem magioso, assim, é uma coisa bonita, sabe? Dá gosto de passar esses blushes. Pena que eles são meio carinhos, né? Mas pra quem gosta e ama maquiagem, talvez valha a pena. Eu não sei se vocês conseguem ver, tipo, que ele dá esse leve glowzinho. Então ele puxa pra esse tonzinho meio rosado, queimado. Mais pro rosinha mesmo. Tem esse glow na pele, gente, que ele não evidencia praticamente nada de poros. Fica muito bonito, sofisticado. Gosto bastante, viu? E aí foge dessa coisa mais coral. Ele vai mais pro rosinha, fechado mesmo, mais um uva. E dos baratinhos que eu tenho, que parece um pouco com ele, que, tipo assim, gente, eu me apaixonei e eu ainda não testei ele, assim, de duração. Mas na pele, assim, eu dei uma burladinha, que eu peguei produtos novos que eu ia fazer um teste. E eu testei esse daqui, gente, que é da Ruby Rose, da marca Fuse, tá? Fuse Mood, ele é um cream blush. Ele tem essa textura um pouco mais cremosinha, né, dele. Então ele não é posento, ó. Tem esse glowzinho mesmo da textura cremosa e leve cintilância. E na pele não fica tão cintilante, fica um aspecto um pouco mais acetinado. E ele é lindo, gente, com essa cor de blush, assim, bem mais pigmentada. Esse aqui já serve pra vários tipos de pele. Não é igual, né, lógico, o da Nars. Mas tem uma proposta, assim, de... Na pele fica bem parecido. Vou pegar um outro pincel aqui limpo. Ele não é esfarelento, né, então você dando batidinhas, assim, ele vai sair um pouquinho no pincel. E aí você consegue, ó, ir aplicando aos pouquinhos, gente, fazendo camada. Ele não vai chinelada de uma vez. Então eu achei isso aí maravilhoso. Na minha humilde opinião, queria todas as outras cores desse blush. Porque, olha, a Ruby Rose acertou. Enchei-o numa textura de blush maravilhosa. Olha como ele se parece, gente, o da Nars. Olha isso. Não creio que a duração seja parecida. Se for, vai ser uma surpresa. Eu vou testar ainda, depois conto pra vocês. Mas olha como ele se parece, gente, com o importado. Eu tô chocada. E ele é novo na minha coleção. Tipo, não tem uma semana e meia que eu tô com ele aqui. Foi literalmente um achadinho. Não sei se vocês conseguem ver. Tipo, lógico, aqui tem uma certa diferençazinha. Mas na pele super parece a mesma proposta. Ele fica um glow, né? Sem dar aquela evidenciada em poros. Ainda consigo ver a minha sarda por baixo. Dá um ar bem sofisticado pra maquiagem. Ó. Vocês conseguem ver alguma diferença, gente? O que vocês acharam? Eu diria que é um dupe, hein? E a cor do meu é o B150 Spirit. É uma das cores mais escuras que tem de lançamento desse blush. E você consegue aplicar ele com a pele molhada, com a pele seca. Ele se comporta super bem, gente. E esse glow maravilhoso que esses blushes têm, tem comentários. Pronto, há mais uma camada aqui. Bora lá então mostrar mais alguns blushes aqui. Gente, eu vou mostrar esse aqui baratinho. Que assim, eu fiquei encantada. Todas as cores desses blushes, gente, são simplesmente maravilhosas. Elas valem muito a pena. Quer testar um blush lindo, com uma fórmula bem parecida, assim, com umas fórmulas mais coreaninhas. Muito fácil de esfumar, pigmentado e que dá certo pra vários tons de pele, gente. É esse blush aqui da Kiss New York. É RK by Kisses, né? Que ele se chama Melon Pop. Esse também entra naquela categoria de blush meio híbrido, né? Que ele tem essa texturinha, parece um pó, mas ele é cremoso, gente. É uma textura super cremosinha, velodada. E aí ele tem, lógico, zero cintilância, mas por essa textura mais levemente cremosa, né? Mas dá pra aplicar com pincel e ter essa textura de pó também, super tranquilo. Ele fica lindo na pele, esfuma lindamente, gente. Olha a pigmentação do bichinho. Esse daqui que eu tô mostrando pra vocês é o Rose Pop. E eu diria que ele tá entre, tipo, um coral e uma cor, assim, meio rosada, né? Mas uma cor mais fechadinha, muito bonita. Eu tenho várias outras cores dele que puxa pro vermelho, que puxa pro laranjinha. E, gente, todas são realmente lindas. Eu peguei só uma aqui pra exemplificar porque, né? Passar todos... Eu acho que ia assar meu rosto. Ó, ele não é aposento, né? Justamente com essa textura meio cremosinha, ó. E você vai construindo camada, não fica super chinelada. Porque você vai dosando aos pouquinhos e passando na pele. Ai, gente, é um cheirinho tão gostoso. De um produto, tipo, máscara de pepino da Avon, sabe? Muito bom, viu? E olha só como a pele fica linda. E aí, ó, o que vocês acharam dessa cor? É linda, né? Eu tenho outras cores, assim, mais diferentonas. Mas eu trouxe, assim, a minha corzinha mais favorita de blush. Pra sair, pra usar no dia a dia. Independente da cor da maquiagem em cima. E aí, eu tenho um importado, gente. Que, assim, depois que você usa um produto dessa marca. Que é a Clinique de maquiagem. Mulher é um caminho sem volta. Se você, assim, puder testar e pagar barato. Que foi o meu caso. É, eu comprei tudo isso aqui na promoção, gente. A maioria dos meus produtos importados, eu compro tudo em promoção. Eu fico de olho no site da Sephora. Em cupons malucos e promoções doidas que eles fazem. Enfim, né? E aí, eu sou o Vib. Lá na Sephora aqui tem sete grátis. Nossa, gente, aí eu me acabo. E esse daqui, olha só. Eu comprei no The Company Store. Que é um outlet de marcas super famosas. Assim, que você encontra várias na Sephora. Smashbox, Clinique, MAC Cosmetics. Até Becca, se eu não me engano. E mais algumas outras coisas. E, gente, olha esse blush. Gente, é a coisa mais linda do mundo esse blush. E a textura dele, eu queria que vocês pudessem tocar. E ele é tão bonito que, às vezes, eu sinto dó de usar. Coisa boba, né, gente? A gente compra é pra usar mesmo. Independente de se é caro ou barato. É um produto bom e a gente tem que usar. E ele, gente, ele é perfeito, tá? Eu tenho não só ele, mas eu tenho dois dessa marca, né? Da Clinique. Que esse daqui se chama Tick Pop, Blush Pop. E essa embalagem maravilhosa, transparente. Você abre e ele tem esse desenho, blush, gente, de formato de tipo de um girassol. É a coisa mais linda, fina. A minha cor é a Pink Pop, número 12. Mas eu tenho uma outra mais escura, puxada por um tom de uva. E essa também, gente. É uma corzinha, assim, de saúde. Bem parecida com essa que eu apliquei aqui. Ó, a textura dela é uma textura veludadíssima, tá? Não é aposenta. Dá até pra perceber um leve brilho de radiância, sabe? Não é aquela coisa de cintilante. Tipo aquele da Oceane. Que ele é realmente muito brilhante. Não é, gente. A proposta dele é literalmente um glow, assim. É um pêssego, fui caminhar de manhã. A louca. Até acabou o espaço aqui no meu braço, gente. Mas eu vou fazer aqui, ó, do ladinho, tá? Ó, ele é um pouquinho mais rosinha do que os outros. Eu tenho aqui. Ele é mais rosado mesmo. Mas depois que eu fiquei ruiva, eu comecei a testar vários outros blushes que eles são mais laranjos. Ele também é um blush super construível. Ele não vai te dar uma chinelada, assim, que você aplica. E você vai, literalmente, passando um pouquinho mais, pouquinho mais, até ficar na corzinha que você quer. Fora todo o aspecto de veludo que ele deixa a pele. E ele esfuma, gente, de uma forma tão fácil. Eu não sei explicar. E ele é nessa vibe um pouco mais rosinha, ó. O que vocês acham? Eu acho super bonito. Ele dá um aspecto bonito na pele. Não fica pózento também. Ele é um pouquinho diferente desse aqui. Um pouco mais avermelhado, né? Tipo, mais alaranjadinho. Que é o da New York. Maravilhoso também, gente. Assim, não dá nem pra escolher qual que eu mais gosto desses. Realmente são muito bons todos esses. E esse aqui é mais rosado, ó. O aspecto que ele deixa na pele é maravilhoso. Pra finalizar, com chave de ouro, gente. Pra falar dos meus produtos da MAC, que eu tenho vários, tá? Tem esse tipo de blush aqui, ó. Que ele é muito cintilante. Ele é quase um topper blush, que eu diria assim. Esse daqui é o Fairly Precious, tá? Mas eu tenho outros, tipo, né? Que ele brilha, mas tem um certo fundo de cor, né? Esse daqui, ó. Just a Pinch. Tem um rosinha também, que é o Suits for My Sweet. E esse todos aqui, ó. São da linha Astro Dimension. E eles ficam muito bonitos na pele. Dá muita radiância na pele. E ele fica, tipo, um brilho. Muito glow, assim, tipo... Parecido até com um iluminador, eu diria. Vou até passar aqui, ó, por cima. Peguei esse daqui, ó. O Fairly Precious. Gente, ó. É quase um iluminador. Eu consigo usar ele em cima de qualquer tom de blush. Só que aí ele dá um fundinho meio alaranjado, ó. Vocês estão vendo a diferença aqui, ó? E daí o blush, ó. Fica com esse aspecto luminoso. De iluminador mesmo, assim. Só que muito bonito na pele. A textura dele na pele, gente, é muito linda. Não sei se vocês conseguem ver. Ele não fica com uma textura de... Aquele cintilante grosseiro que marca os poros. Ele é maravilhoso, sinceramente. E eu vou pegar até o mesmo pincel. Só dei uma limpadinha. Vou até passar esse aqui, ó. Que é o mais rosadinho. Ele dá um pouquinho mais de cor esse, tá? Mas ele também, ó. Dá aquele glowzão. Ele fica mais rosado, ó. Laranjinha. Rosadinho, tá? E ele não é aquele blush chinelado. Os blushes da MAC, gente. Nenhum dá efeito chinelado, tá? No rosto. Olha que brilho lindo que ele deixa na pele. Um acabamento, uma textura surreal. Eu acho lindíssimo. Me julga. Laranjinha. O que vocês preferem, gente? Me conta aí embaixo. Uma vibe mais laranjinha, mais pêssego. Ou uma mais rosada. De blushes da MAC eu tenho tantos. Esse aqui é só um tipo de acabamento que eu tenho e que eu amo. E, gente, dura até eu arrancar a maquiagem. Eu não sei o que ele acontece. Ele impregna na pele de uma tal forma. E eu acho que fica tão bonita. Tipo assim, minha pele ainda não tá finalizada aqui, né? Tava só com a base e eu passei o blush. Mas se eu passar aqui o pó compacto, ele vai dar uma amenizadinha nesse glow. Mas ainda vai continuar com bastante radiância na minha pele. Uma coisa muito linda. Ele se funde com o iluminador, não fica marcação. Eu acho que ele, assim, esfuma como um sonho e entra na pele. Sei lá, mistura com as outras coisas e fica incrível. E eu tenho muito blush, tipo, que eu nem coloquei nessa categoria aqui. Que eles são blushes líquidos, assim, ó. Da Shein, cremosos. Da Nath Capelo. Que eles são extremamente pigmentados. Que são blushes, assim, que eu corro mais risco de chinelar o meu rosto. Porque eles são altamente pigmentados. Eu não coloquei aqui porque, geralmente, quando eu uso uma coisa mais coringa pro dia a dia, eu prefiro construir e deixar tudo muito bem esfumado. Bom, e é isso. Eu espero muito que vocês tenham aproveitado as dicas. Um super beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau! Tchau!